E aí, seus do Pântano! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eu Lê Matemática, mais uma vez, para trazer um conteúdo super legal de matemática, beleza? Hoje nós vamos falar sobre equação linear. O que é uma equação linear? O que não é uma equação linear? A gente vai julgar, vamos fazer com alguns exemplos para o que você possa entender. Super bacana, super simples. Depois dessa aula, cara, você já vai saber direitinho o que é uma equação linear e o que não é. Por isso, então, vai lá, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário aí para a gente, beleza? Bora para a nossa aula. Galera, equação linear é o tema de hoje, beleza? Eu já estou com alguns exemplos para que você possa ver como é que funciona. 2x mais 5y é igual a 1. Presta atenção aqui, hein? Ó, tanto que é simples. Cara, isso aqui é uma equação linear, com toda certeza. Eu vou te mostrar alguns exemplos do que é uma equação linear, tá? Com incógnitas x e y. Cara, muito legal, nós temos aqui, ó, 2 vezes x mais 5y igual a 1. Você não tem multiplicação de letras, você não tem divisão dessas incógnitas, você não tem potências negativas, não tem raízes em cima de x, essas coisas, nada disso. Então, isso aqui é uma equação linear, belezinha? Vamos continuar. Olha só para você ver. Isso aqui também é uma equação linear, não tem problema nenhum, só que agora nós temos quatro incógnitas, x, y, z e t. Nós ainda temos um outro exemplo que tem 3, né? Olha só, 2x mais 3y menos 2z igual a 10, igual a capa desse vídeo aqui. Sim, ela é uma equação linear? É uma equação linear, tá? Aí você fala assim, ó, eu, mas eu não vi como é que faz para diferenciar se é ou se não é equação linear. E eu vou te mostrar isso agora. Olha o contra-exemplo. É agora que você vai falar assim, ó, aprendi, irmãos. Tá louco? Que é sucesso. Olha só para você ver. x vezes y igual a 10. Aí agora eu vou parar tudo, vou bem devagarzinho para você poder entender, tá bom? Olha só. Presta atenção no marcador de texto amarelo, que eu vou utilizar se o PowerPoint aqui me ajudar. Pronto, marca texto. Galerinha, x vezes y. Isso aqui, ó, não pode, não pode acontecer para que seja uma equação linear. Você não pode, gente, multiplicar uma letra com outra letra. Não pode fazer isso, tá? Então, esse exemplo que eu acabei de colocar aqui agora, na verdade, ele não é um exemplo, ele é um contra-exemplo. Isso não é uma equação linear. Por quê? Porque duas letras multiplicaram entre si e não pode, beleza? Pronto, só faz outro exemplo. Faço. Galera, aqui o cara só trocou o jeito de escrever. Mas assim, ó, x², você sabe que é a mesma coisa que x vezes x. Está multiplicando letra do mesmo jeito. Então, vem cá, fica a dica. Se tiver alguma coisa de letra ao quadrado, ao cubo, à quarta, à quinta, não interessa a potência que for. Ele não vai ser mais uma equação linear, tá? Mas presta atenção na frase que eu estou te dizendo. A incógnita não pode estar com uma potência, tipo, elevada ao quadrado, ao cubo. A incógnita. Agora, se fosse um número, exemplo, se aqui em cima desse número 2, ó, em cima desse número 2, aqui nós tivéssemos elevada ao cubo, por exemplo, cara, tranquilo. Seria equação linear, tá? O que não pode é ficar em cima da letra. Isso aqui que fez ficar errado, ó. Isso aqui que fez ficar errado, ó. Não pode ficar uma potência em cima da letra desse tipo aí. Belezinha? Então, isso aqui também não é uma equação linear. Ó, professor, acho que eu estou sacando, hein? Não pode multiplicar, não pode ter levado a letra a alguma potência. E divisão desse jeito aqui, ó. O x ficar lá na parte de baixo, pode? Resposta. Não pode. O x não pode estar no denominador. O x só pode estar aonde? No numerador. Belezinha? Aí, desse caso aí, então, não é uma equação linear. Isso aí, mamãe, briga. Não pode ficar o x no denominador. Outro exemplo. Gente, pode ficar potência negativa? Eu não sei se você sabe, mas já te adiantando, eu já expliquei isso aqui em outro vídeo nosso. Quando você tem uma potência negativa, significa que você deve inverter a fração. Nesse momento aqui, você tem x sobre 1, tá? Quando você inverter essa fração, ela vai virar 1 sobre x, que é exatamente o que eu te falei ali no terceiro exemplo, ó. Não pode ficar x na parte do denominador. Não pode ficar x aqui na parte de baixo, não, ó. Ou seja, isso aqui é só uma outra maneira de escrever aquilo que estava lá no exemplo número 3. Então, você também não pode ter essa potência negativa aqui, não, ó. Em cima do x. Primeiro, já estava errado só de ter potência em cima de x. E ainda colocou uma potência negativa? Aí que o negócio ficou ruim mesmo. Então, isso aqui também não é uma equação linear. Dessa forma, você entendeu. Cara, tem que ser daquele esquema, entendeu? Tudo organizadinho, arrumado, ó lá, ó. Só tem um x, ó lá, ó. Um x com a potênciazinha lá. Um, o y também, tranquilo. Tá vendo? Tem que ter as letras normais, ó. x, y, z, t, quantas letras você quiser. Só não pode estar. Vamos lá. Nem multiplicando uma letra com a outra, nem dividindo uma letra com a outra, nem ter potência negativa e nem ter uma raiz em cima da letra. Beleza? Tudo pensando em cima da letra. Beleza? Não tem isso? Então, pronto. É uma equação linear. Tá aí na tela um monte de exemplos do que é equação linear pra você. Beleza? Galerinha, eu tenho certeza que foi massa pra caramba. Te ajudou aí. Você entendeu o que é uma equação linear e o que não é. Então, deixa o seu like. Ativa o sininho. E compartilha esse vídeo aí com a sua galera. Belezinha? Valeu. Bons estudos. Até mais. Bons estudos.